Você tá beixa, né, Gi? Você achava que eu tinha engordado mais? Achei. Achei que ia ser um estrago. Diga aí, Ellen. Tu viu só? Seis quilinhos, sabe? Dio. Não, sei. Seis dias. Gente, achava que eu tinha engordado uns três, quatro quilos, né? Nessa viagem a gente passou quase um mês viajando, 26 dias viajando, comendo em Nova York, em Finlândia, em Orlando. Sanduíche, comendo besteira. Eu... Eu tava com 79,900 gramas. Eu tô com 81,700 gramas, ou seja, eu não engordei tanto, né? Engordei o que aqui? Acho que um quilo e novecentos. Quase dois quilos. Foi. Mas a gente vai perder essa semaninha, não perdi? A gente perde rapidinho. Que eu quero chegar a 77 no meu aniversário, no final do mês. A gente consegue? Consegue sim. 77. Consegue. Minha meta. Vamos pra cima. Doutora, temos uma meta a ser cumprida. E vamos cumprir, né? E agora, quem poderá me ajudar? Eu. A minha chapula encolada. Doutora, vamos pra cima. Tem meu aniversário aí. Meu aniversário já é domingo agora, inclusive. Dia 21 de janeiro. Só que eu vou comemorar esse ano. Dia 30 de janeiro, que é mais tempo de eu organizar a festa. Dona Elita aqui. Vai tá trincadinho, gente. Até eu vou voltar aqui, hein? Você sabe que eu sou focado, né? Não, muito focado. Agora eu quero você com aqueles gruminhos. Os gruminhos gritados. A gente vai fechar lá no barco pra eu ficar... Pra ficar bem gostosinho. Pra mim e pro meu marido. Exatamente. E pra eles aqui também. É. Falei pra doutora aqui que eu tô feliz. Porque na viagem, eu passei quase um mês, eu engordei 1,8 kg. Foi pouco, perto do que eu poderia ter engordado, né? Passei 4, 5 kg. Eu já num mês... E você comeu bem, né? Não, eu comi bem. Eu comi shake-shake, aquele sanduíche maravilhoso. Tinha chefe nas duas casas? Nas duas. Comi pão. Eu comia muita coisa. Era uma ladeira abaixo. Assim, eu vou comer. Tô de férias, mas agora é hora de correr atrás. Aí já vem meu aniversário. Aí já vem carnaval. E já vem meu programa que eu começo a gravar depois do carnaval. Ou seja, eu tenho que tá bem gostoso, doutora. A televisão engorda 5 kg. Eu tenho que tá bem fina, assim, gostoso. Pra ficar... Pra senhora ligar, atender, dizer... Mas ai, que homem gostoso, entendeu? As mulheres ficarem que homem gato. É, exatamente. Entendeu? A gente tá trabalhando pra isso, né? Tá bem, Zui. Tamo pra isso. Tamo trabalhando pra isso, né? E espere no meu aniversário, viu, doutora? Ai, eu tô de choro. Tá mais certo aqui o bolo, viu? Tá mais certo pro aniversariante. Ele vem aqui na meta que eu tomei sono. Fiz as coisas aqui certinho. Pra poder ficar daqui do jeitinho. Voltando ao foco agora. Gente, olha pra aqui, ó. Eu fui olhar com bastante curiosidade. Alguém que mandou aqui, ó. Aqui nos corrigos. A gente acabou de ganhar algumas coisas que eu tava olhando. E quando eu fui ver, ó. Para o senhor Luiz Carlos Ferreira dos Santos, que é o pretinho. Para o senhor Luiz Carlos Ferreira dos Santos, Carlinhos Maia. Aí eu fui curiosinho. Abriu a correspondência. Pronto de carta. E daí, ó. E ela manda. Oi, bom dia, Carlinhos. Me chamo Fabrícia. Tenho 39 anos. Atualmente moro em Araxá, Minas Gerais. Estou enviando essa carta a você pra te avisar que o nosso encontro será inevitável. Pois está escrito pelas mãos de Deus. E quando Deus quer, ninguém pode impedir. Pois agir de Deus que impedirá. Acredita, colega. Até muito breve. Só que a curiosidade, qual é a quantidade que a Fabrícia manda de cartas? É a mesma coisa que tem nas cartas. Será? Vamos abrir uma? Vamos fazer sorteio. Vamos fazer aquele sorteio. Igual tinha na televisão. Vamos. Vamos. Seguir de carta é assim.